Galera, então a gente chegamos aqui, onde a gente vai treinar o Grau E já queria mandar um salve aí galera, para o pequeno do Grau Que é o Ardex, que mudou o canal dele para o pequeno do Grau O canal Lucas Miranda, o canal João Royale News, o canal Neverland Quem mais? Canal Som Sem Fronteiras também deixou o like lá, deixou o comentário Quem mais galera? Então é isso, mandar um salve para todo mundo lá do canal Para quem passou na live hoje galera, que deixou o comentário lá, certo? A gente agradece, então mandando um salve para todo mundo que curtiu a live hoje de manhã Do canal Hashtags Irmã TV, tá bom? Tamo junto E ó, galera, já vai deixando aquele like aí no vídeo Já vai deixando aquele like aqui embaixo, que é para fortalecer o canal Então vamos que vamos, Deus no comando sempre, né monstro? Que é para abençoar nós, porque a gente aqui não está fazendo mal para ninguém A gente só está curtindo, porque a gente gosta Olha lá, eu queimei a embreagem, solta Regaçou a moto, caralho Fudeu amor Caímos, monstro Caralho, caímos Deu ruim o grau, hein monstro Olha só como é que ficou a placa Você é louco, monstro Caraca Caraca Aí como é que ficou a placa, caralho Caímos, cara Não deu para segurar Puta, o que que eu fiz, caralho Nossa, o que que eu fiz? Caralho, deu ruim o grau Botar, o que que eu fiz? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho